Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo, a tempo Eu acordei com ele e procurei no Senhor, alguém com seu carinho e lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço com o consor Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem preocupei a brilho Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro Sentiu um abraço forte, já não era feito Era uma coisa sua que ficou em mim, e não tem fim De repente a gente vê que perdeu, ou está perdendo alguma coisa Colorna em gema, que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás De repente a gente vê que perdeu, ou está perdendo alguma coisa Morte em gema, que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás 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 Amém.